Quando fala de exportação, a gente tem um... Acho que todo mundo que acompanha a gente aí que trabalha também com exportação de agro ou até de outros produtos, mas o agro tem uma essência da perecidade do produto, né? Ele é perecível, então você tem um risco a mais de qualidade, de uma série de outros fatores, que é um produto que você tem que ter um controle rigoroso de qualidade. Então você compra e exporta, como você comentou aqui. Automaticamente, seu negócio está ligado a uma margem. E você tem um detalhe, você compra em reais, imagino eu, né? Sim. E vende na moeda lá do seu cliente, em euro, dólar, enfim. Essa oscilação de mercado com essas questões dos desafios atuais da logística, do frete muito caro, como que você faz para manter margem, para controlar isso e continuar competitivo esse gengibre lá no exterior? É, a questão da moeda é uma questão relativa, né? A empresa pode optar por fazer o RED cambial e tentar segurar essa oscilação. Isso é uma questão financeira, né? Que a gente tem que decidir como vai fazer. Se vai subir o risco ou vai assegurar. Então isso é uma questão mais ligada à área financeira. Como está agora oscilando demais, seria mais prudente a se fazer. Agora a questão logística, geralmente a nossa exportação é FOB. Então quem assume o... É lógico que se o frete estiver muito caro, ele vai, como que diz, ele vai limitar a minha margem FOB, né? Então assim, a gente busca para o cliente, mesmo sendo FOB, a gente busca no mercado as melhores condições de frete para que esse frete não cause prejuízo na minha margem. Porque se o mercado vende o produto lá fora a X, eu pagando 10 mil ou 20 mil de frete, ele vai continuar... Vai apertar a sua margem. ... pagando o X, ele vai apertar a minha margem. Exatamente. Então a gente trabalha aqui sim, mesmo sendo FOB, mesmo eu não sou o contratante e o pagador do frete, mas eu trabalho sim em busca de condições melhores para não apertar a minha margem também para eu conseguir disponibilidade de equipamentos, né? Pois é, então você presta um serviço que naturalmente, que contratualmente não era necessário, né? Você vai atrás das melhores oportunidades logísticas, que é para ele lá fora não ter esse trabalho ou ter menos e aproveitar essas oportunidades. É porque teoricamente, sendo FOB, a gente deveria receber a reserva e embarcar a carga. Mas assim, a gente sabe que na prática isso não funciona, né? Então a gente faz o serviço. Laís, além da Europa, que acho que é o principal consumidor hoje do gengibre, né? Quais outras regiões que são potenciais consumidores hoje do gengibre? Do gengibre brasileiro, a gente fala hoje em Europa e essas empresas importadoras, elas estão a maior parte delas. em algum país específico? É, eles estão concentrados, elas estão concentradas na Holanda, né? Devido ao porto de Rotterdam e as facilidades. Então, assim, essas empresas que são distribuidoras, elas estão concentradas ali. E a maior entrada é por esse porto. Não significa que eu não faça esporadicamente, vamos supor, uma carga para Itália, uma para Portugal. Mas via de regra, até essas empresas desses países vizinhos recepcionam as cargas em Rotterdam. Então, além da Holanda, a gente fala também num grande mercado que é os Estados Unidos. Hoje, a nossa empresa não opera os Estados Unidos, é muito esporádico, mas nós temos grandes empresas brasileiras que já estão com filiais em Miami que recepcionam essas cargas lá. Então, são essas duas entradas, né? Porto de Rotterdam e Miami. Mas os Estados Unidos não consomem o produto ou porque é difícil entrar no mercado americano? Consome, mas nós temos já grandes empresas instaladas lá, né? Que já fazem esse trabalho de distribuição do gengibre brasileiro. E a nossa empresa não avalia que seja vantajoso entrar para competir. O mercado americano é difícil. É igual o do granito, por exemplo. O pessoal do granito, que também o Espírito Santo é divisa de Bahia, Espírito Santo e Minas é um... Acho que é o polo de produção, né? Muitos exportadores, em função da inadimplência americana, que às vezes a gente acha que tudo é lindo quando você vende para os Estados Unidos, não tem só flores. Ele tem ali um... Eles tiveram um desafio que é a questão da dificuldade da parte de recebimentos. Então, eles começaram a abrir os próprios negócios lá fora, eles exportam para eles mesmos e acabaram desenvolvendo negócios lá fora. E eu acredito que o agro seguiu muito esse modelo também nesse mercado americano. Creio eu que seja por isso, né? É, pode ser, mas a gente... Assim, hoje a gente tem um concorrente que não figurava tão forte e vem se posicionando, é o Peru. O Peru tem uma produção de gengibre orgânico que vem crescendo, assim... Orgânico, certificado. No mesmo ritmo da produção brasileira, só que eles têm uma produção orgânica. E o Peru, ele entra com a safra na mesma época do gengibre brasileiro. E o Peru é muito mais próximo dos Estados Unidos do que o Brasil, né? Então, assim, o gengibre peruano está fazendo um grande estrago em relação a preços no mercado mundial, assim. Mas nos Estados Unidos também. Ainda pode ir pelo Pacífico, tem mais oportunidades. É, é um gengibre de perfil diferente do nosso, mas é um gengibre que está tomando mercado. Existe o gengibre não orgânico? Existe mercado para o não orgânico? Todo gengibre exportado é orgânico? Não, o nosso gengibre, via de regra, é convencional, que a gente fala, né? Que não é orgânico. Mas, assim, o brasileiro já começou a se movimentar no sentido da certificação. A gente já tem gengibre orgânico certificado para os principais certificados internacionais. Mas o Peru, via de regra, é orgânico. Quase 100% orgânico. Então, assim, mas a variedade de gengibre deles é diferente da nossa. Mas eles estão, assim, por questões de preço também, numa competitividade desleal, até digamos. É mesmo? Sim. 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 Eu preciso pegar várias são as emas. Sim. Então, eu sei.